Piraia do Parco deão, gosta de fazer eusia Passa novinha que dá na bolanda, gosta de fazer eusia Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você mora viva Piraia do Parco deão, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na bolanda, gosta de fazer eusia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você mora viva Viva, 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 viva Eu vou ser negrada, você mora viva Eu vou ser negrada, você mora viva Você mora viva Legenda por Sônia Ruberti